E os professores municipais de Curitiba vão entrar em greve a partir da próxima segunda-feira, dia 11. A decisão foi tomada no fim da tarde de ontem, após uma rodada de negociações com a Prefeitura de Curitiba. A categoria quer a redução do prazo de implantação do novo plano de carreira. A adesão do acordo com o sindicato deve ser total. Na tarde de hoje aconteceu um segundo encontro entre representantes do sindicato e das secretarias municipais de recursos humanos e educação. Aqui em Araucália, os alunos do Colégio São Vicente de Paulo participaram de uma palestra interessante sobre a ditadura militar. Confira como foi. Depois de estudarem a ditadura militar, os alunos do Colégio São Vicente de Paulo receberam a visita de Laura Bordin e Suelen Loriani, escritoras do livro Sem Liberdade Eu Não Vivo. A obra fala de mulheres corajosas que não se calaram durante o período ditatorial. Elisabeth Fortes é uma dessas guerreiras e também conversou com os alunos na escola. A experiência foi marcante para os estudantes. Foi emocionante, né? Porque a gente lê o livro delas, lê a história, ou nem sendo dela, sobre a ditadura em si, sobre a história do país, é uma coisa, né? A gente lê. A gente sabe o que aconteceu, tem uma noção mais ou menos do quanto era difícil, mas agora você está presente com uma pessoa que só conseguiu sobreviver, porque é que nem ela falou. Muitos amigos dela foram presos e nunca mais saíram, não se sabe notícias, não se sabe se está vivo, se está morto, o que aconteceu. A palestra pode ser considerada um encontro entre o passado e o presente. Jovens que hoje são livres para se expressar, estiveram frente a frente com uma mulher oprimida por lutar em prol de uma política mais justa para todos. O espaço da mulher na sociedade também pode ser discutido nessa ocasião. Ela ter lutado por tudo isso, ter passado pelo que passou, a irmã dela também passou, ficou uma semana presa e também sofreu torturas horríveis e lutou pelos direitos, ela e as outras sete mulheres do livro terem lutado, é uma experiência, é um exemplo de vida que provavelmente se todas as mulheres do Brasil e do mundo lessem a história dela, soubessem, com certeza iam querer, não iam se calar em ouvir de um chefe, de um professor, de um amigo de sala falar que você é menor porque você é mulher, que você tem menos capacidade. E em relação ao aprendizado acadêmico, a palestra também foi um prato cheio para os alunos que estão prestes a fazer os vestibulares. Quando a gente está lendo na escola, lendo um livro, o professor falando, alguém comentando um filme sobre qualquer, que nem Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ditadura, tudo ao mesmo tempo praticamente, é uma coisa, o professor está falando lá na frente, você, ah, tá bom, né, que legal, aconteceu tudo isso, nossa, que emocionante. Agora uma pessoa está lá, a bagagem de conhecimento que ela traz na mala, que veio junto com ela ali, são detalhes, são pequenas coisas que você escuta dela, são coisas assim que você não imaginaria. E a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento começou na última sexta-feira a distribuição de calcário para os produtores rurais da cidade. A entrega está sendo feita no terminal de calcário de Araucária, das 8 da manhã às 11h30 e da 1h da tarde às 4h30, até o dia 22 de agosto. Serão distribuídas 1.800 toneladas de calcário. Para ter direito de retirar o material, é necessário que o produtor apresente uma autorização. Esse documento deve ser solicitado junto ao Departamento Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Veja, daqui a pouco, a Avenida Arquelal volta a ter sentido duplo.